Ele tinha o cabelo um bocadinho ondelado. Creio que tinha óculos. Se eu te disser que eu não tenho uma fotografia do meu tio Abel. Eu estava a brincar na rua com os meus amigos. E apareceu-me uma senhora a perguntar para o meu avô, para o João Florian de Pátio. Eu não conhecia a senhora lá. O João Florian de Pátio é o meu avô. Ah, então tu és o Alvarito. Sou. Ah, então eu sou a tua mãe. Foi assim que eu conheci a minha mãe. Bom, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.